Você não se lança num pequeno barco através de um oceano que você não conhece pra encontrar um pau-brasa vermelhinho. É uma coisa que você falaria talvez pra uma criança. Os portugueses atravessaram o Oceano Atlântico e chegaram no Brasil. Nem portugueses, nem índios sabiam. A história do Brasil nunca mais seria a mesma. Agora o Brasil tinha um longo futuro pela frente. Infelizmente se ensina muitas vezes nas escolas pra que vieram atrás do ouro, que vieram matar os índios e essa é uma irrealidade que é dita sobre a história do Brasil. A melhor solução para o Brasil é dar um pouco de Brasil para as pessoas. Nenhum povo tem consciência de seu destino e a certeza de seu valor, se ignora o seu passado ou se simplesmente não o compreende. A grande coisa do Brasil, evidentemente, foi a miscigenação. A nossa história é uma história rica. É rica porque nós conseguimos fabricar em profusão grandes homens. Grandes homens. Eu conheço muitos jovens que enfrentam uma crise de identidade. Eles não sabem quem são, não sabem de onde vieram, não conhecem toda a sua história. Sonegar essa história a uma nação é um ato perverso. A história merece ser contada. Não se trata apenas de não esquecer de onde viemos. Trata-se de não esquecer para onde estamos indo. A história é um ato perverso.